Eu me lembro bem, noite de lua, muito amor no coração E a gente a fazer a canção, na praia de boa viagem Com as estrelas a nos contemplar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar Nunca esquecerei, como foi tão bom Dá um nó no coração, de lembrar a gente a cantar Na praia de boa viagem, mais um casa nos acompanha E a gente em boa viagem, encobertos por céu e estrela E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar E a gente em boa viagem, onde o sonho estava a começar Oh, hei-e-ra-to, hei-e-re Hei-e-e-ra-to, hei-e-re-ah Hei-e-e-ra-to, hei-e-re Hei-e-e-ra-to, hei-e-re Não esquecerei Como foi tão bom Dá um óleo o coração De lembrar a gente a cantar Na praia de boa viagem Com as ondas a nos acompanhar E a gente voa a viagem Encobertos por céu e estrelas E a gente voa a viagem Onde o som estava a começar E a gente voa a viagem 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 E a gente voa a viagem